Bom dia, pessoal. O vídeo de hoje é sem costas, viu? Nós estamos aqui no nosso local de trabalho. São exatamente umas sete horas da manhã. Nós estamos acordados pela nossa vizinha, batendo na nossa porta. Brutalmente assustada, que nós até se assustamos. Hoje é domingo, né? A gente sempre dorme um pouquinho mais, até mais tarde. E aí a gente não entendeu nada quando abrimos a porta. A nossa vizinha de ponto, né? Aquela dali do lagartão. Mandou a gente correr aqui e nosso ponto tinha sido arrombado. Tá difícil de trabalhar nesse lugar, gente. Já é a quarta vez que meu ponto é arrombado. Quando eu trabalhava só em trilha, só em trilha, eu fui arrombada três vezes, meu ponto arrombaram três vezes. Tudo indica que alguém entrou aqui de carro e bateu na parede. Gente, eu estou muito triste. Gente, eu estou muito indignada. De vontade. Eu vou mostrar para vocês o estrago que fizeram no meu ponto. Eu vou ter que gastar muito para evitar isso. A gente tem quase a plena certeza de que isso foi um carro. Alguém fez por maldade mesmo. Foi, foi. Eu vi da de tristeza um luxo, gente. Gostar para vocês. Esse aqui é o ponto, né? Onde a gente trabalha. Aqui foi a prefeitura que cedeu para nós trabalharmos. A gente já está aqui. Quatro anos nesse lugar, pediu? Eu passei quatro anos trabalhando, dei um treino. Depois de quatro anos, a prefeitura fez esses pontos aqui e entregou para nós. São cinco pontos. A chave está na moto. A chave está na bolsa. Eu me dei na dentro. Não está abrindo, não. Mesmo, gente. O jeito vai ser derrubar toda a parede. O jeito vai ser derrubar toda a parede e fazer de novo. Olha. A minha parede ficou toda engembrada. A porta mesmo aberta, ela não está abrindo. Entendeu? Isso aqui tudo indica que foi alguém com um carro. Aqui, olha. Tem a esteira do carro. Olha. Como uma pessoa vai ter essa palestra. Não levaram nada. Não foi ladrão. Porque não levaram nada. E o prejuízo vai ser enorme. Vai ser um prejuízo muito grande. que eu vou ter que arrastar agora. Estou sem condições. Estou sem dinheiro. Estou mostrando para vocês a realidade desse lugar onde eu moro. De todas as vezes em que eu fui roubar, em que eu fui roubar o meu ponto, essa aqui é uma das piores. Gente, estou falando assim de baixo porque estou muito triste, estou muito nervosa. Eu estou fazendo isso. Não vou ficar aqui. Eu não vou ficar. Eu não vou ficar. Eu não vou ficar. O bebê, entendeu? Fica debaixo aqui. E aí acontece isso. Meu Deus. Ô, Jesus. Nós estamos arrasados. É só apenas um pequeno desabafo. Vou mostrar aqui dentro como ficou, gente. As coisas que ficaram aqui. Olha, tudo quebrado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que é o senhor da tua chave? E aí? Tá tudo bem? Ai, pessoal. Não é fácil você ver. Olha. Olha. E agora, gente? Tudo bem. Aqui vai para as taradas. Não pode mais saber. Isso aqui foi uma batida muito forte, gente. O carro que bateu aqui. Ele está todo amassado por trás. Ô, pessoal. Eu estou com muita, muita dor. Muita tristeza. Ô, Jesus. Eu não tenho condições. Eu não sei de onde eu vou tirar condições para fechar. Por quê? Eu não sei de onde eu vou tirar. Tá difícil. Tá difícil. Tá muito difícil trabalhar. É tristeza, gente. É muita tristeza. O silêncio é só tristeza. Então, foi isso que aconteceu hoje com o meu conto aqui. Graças a Deus, o prejuízo vai ser só com um cosserco. Não levaram nada. Não foi ladrão. Isso aqui foi gente bêbada. Ô, Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí